A direção da entidade Promenor São Daniel Combone em Rolim de Moura, que atende 270 crianças em situação de vulnerabilidade social, tem demonstrado preocupação com a falta de recursos suficientes para a manutenção do centro, tendo em vista que um contrato de parceria com a Petrobras de 4 anos termina dia 16 deste mês e não será renovado. Diante dessa realidade, a coordenadora de execução e prestação de contas do projeto Criança Feliz Petrobras pede o apoio do empresariado e do poder público para que colaborem com as ações realizadas pela entidade, para que continue com as atividades prestadas a tantas crianças. Já era previsto que nós executaríamos o projeto de 2011 a 2012 e em seguida com a renovação até 2015, então era previsto que nós teríamos esse rompimento. Não é um rompimento, acabou a parceria porque o projeto foi através de seleção pública e já estava determinado. Hoje nós estamos dependendo de conseguir outros patrocinadores para funcionar o projeto normalmente no segundo semestre. A direção da entidade disse que foram enviados projetos para todos os vereadores. Executivo Municipal, Governo do Estado e outros órgãos em busca de um possível convênio para a manutenção da entidade. Porém, caso nenhum dos projetos seja atendido, a situação da entidade ficará complicada, podendo até ter suas atividades comprometidas. Nós vamos funcionar com voluntariado, mas fica muito difícil porque todo voluntariado não pode prestar o seu 100% do tempo, então ele também precisa receber. Então eu quero até aproveitar esse momento para fazer um apelo aos vereadores, todo o poder público do município, aos empresários, para que nós continuamos a atender. Nós continuamos a atender as 270 crianças que hoje frequentam aqui em contraturno escolar. São servidas quatro refeições durante o dia para as crianças. A entidade ainda tem despesa com manutenção, funcionários e o custo total chega a R$ 28 mil por mês. A diretora destaca que no local são desenvolvidas diversas atividades, que são de grande importância para o desenvolvimento intelectual e emocional das crianças. As crianças que vêm na pastoral do menor na parte da manhã, elas vão à escola à tarde, à escola formal. As que vêm à tarde, elas já foram à escola de manhã. Pela manhã, eles chegam, fazem um lanche e vão para as atividades das oficinas. As oficinas são em música, reforço escolar, karatê, dança. Nós temos também a horta e jardinagem e informática. Então, cada aluno tem duas aulas de atividades por dia e, após as atividades, eles vão para o almoço. Então, a nossa necessidade de alimentação e de recursos financeiros para pagar todos esses funcionários. Procuramos o presidente da Câmara de Vereadores para saber como está a disponibilidade de recursos do Legislativo de apoio à pastoral do menor. Estamos cobrando, todas as semanas, o prefeito municipal que faça o repasse ao fundo da criança e do adolescente e, assim, o Conselho CMDCA poderá aprovar ou não os projetos da pastoral e, aí, contribuir para continuar esse brilhante trabalho que tira mais de 300 crianças do risco. Não estou falando que tira da criminalidade, sim, do risco de ir para a criminalidade, do risco de ficar sozinho. Então, o papel do legislador hoje, do município, da Câmara Municipal, é a ação. A ação em cima do repasse para o fundo, que faz um período grande que não tem o repasse. Nós estamos com um saldo negativo lá no fundo e temos buscado o pagamento disso para poder atender, em especial mesmo, as quatro entidades que fazem um brilhante trabalho. A pastoral do menor, a AMAR, o SER e o CERNA. Então, são entidades hoje que suprem a dificuldade do município de não ter gestão nessas quatro modalidades. E aí